A verdade, quando perde o Grêmio, ou quando perde o Santos, ou quando perde outra equipe que esteja próxima do Corinthians, o Corinthians é culpado. Porque o Corinthians que deve escalar. Não é culpado, é beneficiado, né? Não, mas você colocou aqui que o Corinthians, na sua interpretação, na sua colocação e na sua habilidade, nesse bico seu maravilhoso, você disse que o Corinthians foi ajudado. Mas o que o Corinthians tem a ver com isso? Nada. Nada, absolutamente nada. Então, o Corinthians que escala o time do Grêmio? Não, é o Corinthians que escala o time do Santos contra o Botafogo? Não. O Santos foi mal. Perdeu 2x0 o Botafogo. E mais, para mim o Grêmio passa do Botafogo e não passa do Santos na Libertadores. Só que o Corinthians não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário. Mesmo que o Corinthians tivesse, por exemplo, não tivesse vencido o jogo hoje contra a equipe do Vasco, estaria com 8 pontos de vantagem. 8 pontos de vantagem, porque o Grêmio abdicou do brasileiro. Que palavra bonita que você aprendeu. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é. Abriu mão, abdicou, desistiu. O rei quando dá uma abdicada é porque ele larga a coroa. Tá bom. Então, já que nós não estamos na Espanha, estamos no Brasil, que aqui não é... Na Inglaterra. Então, vamos lá. Vamos só fazer o seguinte para você. O Corinthians vai ser campeão brasileiro, porque o Corinthians está jogando. Se o Grêmio abdicou, se deixou, se abriu mão, se fez o que quis, fez o que quis. Foi a incompetência dele. Sim.